Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Hora da Notícia, uma notícia que fala sobre as beldades turcas. Trago pra você um artigo do Novo Tempo, que saiu no dia de hoje, que fala de alguns atores da Turquia que são de tirar o fôlego e que entram no canal 5 da programação italiana. Conto pra vocês mais detalhes desse artigo nesse vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, vamos então a alguns trechos pontos desse artigo. Vamos começar com essa parte. Lamésia Terme, das estrelas turcas que conquistaram a Itália, Jan Yaman e seu físico escultural, sua beleza exótica. Conta nesse trecho abaixo que irá ganhar concorrentes que irá desembarcar dois colegas, Kerambursin e Kivansi no canal 5. O artigo nessa parte conta que desde que as séries turcas começaram a se popularizar na Itália, o nome do ator, Jan Yaman, no caso, foi escrito no topo do Olimpo, do sexo com charme exótico e uma bill, que ninguém parece capaz de destroná-lo. Agora, porém, as coisas estão mudando. As novelas que chegam de Istambul, com seus personagens com abdômenes escopidos, estariam prontos para minar pergunta que o trono do ator turco Jan Yaman, enquanto está na Calábria, no set de Sandokan, Kivansi, Kerambursin, posa no canal 5, que certamente não tem nada que o inveje em termos de músculos e charmes. Aí fala sobre o Kivansi, que será visto por lá em julho, ele que é comparado, aí tem o apelido de Brad Pitt do Oriente Médio, e aqui diz, e isso já diz tudo, é jogador de basquete, abandonou a carreira esportiva após uma lesão, Kivansi estrelou como modelo, e depois, em 2005, dedicou-se à atuação. Desde então, ele apareceu em vários filmes e séries de TV, incluindo A Garota e Oficial, onde ele interpretou Cezur. Enquanto todas as mulheres suspiram por ele, aqui conta que ele só tem olhos para estilista Basak dizer com quem é casado, e também informa que teve um filho em 2022. E depois começa a falar sobre Kerambursin, que será o protagonista de outra novela, que chega no verão ao canal 5, se você ama. Conta que ele é ex-modelo também, e que o público italiano conhece bem, ele era cercã, apaixonado, né, no amor está no ar, e também sei que ele teve um longo caso de amor com sua colega de sete, né, na época de Saint-Céu Capimê, Handé. E aqui traz fotos das duas séries que vão entrar no canal 5, que talvez vocês já conheçam, né, Saint-Céu Capimê foi conhecida em várias partes, aqui no Brasil fez muito sucesso, personagem de Edda e Sarkand, e acima eu confesso que eu não assisti essa série com Kivass, mas é um ator também muito querido, já fez várias séries de sucesso, fora essa que está aparecendo, e ele entra no canal 5 com a série por lá com o nome The Family. Então é isso, pessoal, fiz um resumão aqui dessa matéria, tentei traduzir o máximo possível, dei um zoom na imagem para conseguir ler. Espero que tenham gostado, nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Sigam ligadinhos aqui no canal. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!